A gente vem aqui hoje com o intuito de fazer alguns esclarecimentos referente ao HGT e Covid-19, o coronavírus. Há muitos casos falando, a gente é muitas vezes até interpelado pela população, como é que está. E aí a gente definiu fazer essa primeira coletiva para estar passando para vocês, informando, deixando vocês informados, que é o mais importante. Então, nesse primeiro momento, o doutor Jefferson, estou aqui na presença do doutor Jefferson, que é nosso diretor técnico, médico, cirurgião. Bom, essa é uma patologia muito séria, que boa parte da população ainda tem um pouco de descrença. Então, para a população de Tailândia, o que é muito importante ressaltar é que a nossa pandemia aqui na nossa cidade, o momento crucial e mais importante é agora. O momento de ter um distanciamento social é agora. Em relação ao distanciamento social, da importância que tem neste momento, é um número que vai crescer naturalmente. Estamos todos acompanhando isso pelo mundo, pelo Brasil, por alguns estados que já foram atingidos. E não é nenhuma surpresa o aumento desse número gradativo. Até tem uma linha de estatística, né, Jefferson? Então, se anteontem nós diagnosticamos o primeiro caso, com uma semana, geralmente a tendência é triplicar o número de casos. Hoje já se confirmou mais três, então são quatro. A previsão de quantidade de casos confirmados, que a gente vai ter para a semana que vem, então já vão ser em torno de 12 casos. Ou mais. Previsão. Ou mais, é uma previsão. É uma progressão geométrica. Um está em isolamento na sua casa, está estável, já teve melhora dos sintomas, né? Outra paciente, que foi a primeira confirmada, ela está em estado estável, porém em estado grave ainda. Está dependente de oxigênio. Ela tem falta de ar aos mínimos esforços, né? Então, levanta, vai no banheiro e quando volta já está muito cansado. Então, não tem condições de ir para casa. E ainda é o caso que já tem 16 dias de evolução. E já está em uso dos medicamentos contra o corona. Só que, mesmo assim, a evolução está arrastada. É um caso grave. Os outros três casos, dois casos que estão internados aqui também, estão estáveis e tiveram melhora do quadro clínico. Todos esses casos tinham falta de ar, tinham dispineia, tinham cansaço. Três deles já melhoraram, mas essa paciente ainda está bem delicada, a situação dela. A questão que a gente hoje está fazendo no HGT, considerando a definitiva chegada do vírus confirmado dentro da nossa instituição. Nós já começamos com alguns cuidados, já na recepção. Ao chegarem, provavelmente, vocês notaram que a gente já sinalizou, já tanto as cadeiras, o distanciamento das cadeiras, também as filas que hão de ser feitas, tem que ser com a distância de, no mínimo, um metro e meio. Tem gente que fala dois metros, outro, mas o Ministério da Saúde, ele determina um mínimo de um metro e meio. E a gente deve seguir essa, vamos seguir essa condição, e colocaremos também profissionais lá para estar, que é o mais importante, educando a população que, muitas vezes, precisa dessa informação. A fila é grande, no caso da caixa, que a gente tem visto em outros locais, mas o teu lugar, mesmo com um metro e meio de distância, ele está garantido. Então, cuide de ficar fazendo essa distância. Pode falar. E é importante a gente ressaltar que a população só deve procurar o HGT em casos de extrema gravidade. Ah, estou com uma dorzinha de cabeça. Se tiver um paracetamol, toma em casa e tenta remediar. Por quê? Em casos leves, a pessoa, o paciente, só vai estar se expondo a também ser contaminado. Porque o hospital, querendo ou não, é uma área de maior risco de contaminação para todos, para todos os funcionários e para todos os usuários. Então, estamos mudando a parte da recepção, colocamos a sinalização. O consultório externo fica somente para os casos de Covid. Não sei se vocês têm acompanhado, inicialmente eram dois consultórios internos, mas nós já tínhamos mudado, colocamos um consultório do lado de fora para verdes e azuis. Porém, agora ele vai ficar específico para atendimento de pacientes com sintomas gripais. O que é esse... ou com falta de ar. O que é esses pacientes com sintomas gripais e falta de ar? É impossível, um suspeito para a Covid. Falando de pacientes gripais, rapidamente, todos esses pacientes, eles têm que buscar, primeiramente, as unidades básicas. Está com sintoma gripal, está com febre, está com uma dor de cabeça, como o Jefferson acabou de falar. Busquem a unidade básica de vocês, inicialmente. O Hospital Geral de Tailândia, ele tem um pronto atendimento para urgência e emergência. Num caso de urgência, uma fratura, um acidente, a pessoa tem que vir para cá, claro. É aqui que nós temos o ortopedista para tratar, né? É aqui que nós temos o cirurgião geral, caso necessite fazer alguma intervenção. Porém, vamos deixar de ter esse costume de vir para o HGT, para um atestado, para uma dor de cabeça, para uma simples febre. Agora é hora da gente realmente buscar os nossos atendimentos nas unidades básicas, ou, como o Jefferson disse aqui, fazer um chazinho ali para tentar melhorar, porque hoje a gente perdeu um pouco esse costume, né? Já que é a medicação que tire com a mão. Então, vamos ter um pouquinho de consciência ao vir para o HGT. Como que a gente está fazendo? Como eu disse, nós estamos atendendo todas as regulamentações do Ministério da Saúde. Está saindo muita regulamentação. Só de manual, a gente já está na sétima versão. Por quê? Porque é um vírus novo. Há um entendimento toda hora de atualização, um pouco mais diferente do que a outra. O que a gente tem a acompanhar, criamos um núcleo de segurança que já existe aqui no hospital, mas para ficar só para isso, para fazer as atualizações do hospital junto ao Ministério da Saúde e as notas técnicas do Estado. O que pode mudar? O que vai mudar daqui para a semana que vem? A população pode sentir um pouco a mudança no acesso da urgência e emergência. Logo lá na frente, nós vamos começar a fazer uma... A gente chama... O Ministério da Saúde chama de fluxo rápido. É onde, na hora que ele chega ali na guarita, já vai ser questionado a ele se ele está com algum sintoma gripal ou está com falta de ar. Porque ali vai ser entregue já uma máscara para ele adentrar ao hospital. Então, ali a gente já vai definir esse paciente, se ele é realmente um possível COVID ou não. Então, nós vamos fazer um controle de acesso já na guarita da trânsito. Hoje o hospital acaba sendo aberto, até por ser uma urgência e emergência, continua sendo, mas teremos esse controle, esse cuidado dos pacientes que chegaram por acaso aqui com sintomas gripais ou com falta de ar. A questão das visitas, nós já estamos restringindo. Todo paciente, ou seja de COVID, ou seja uma gestante que ganhou bebê, ou seja um paciente que teve que ser submetido a alguma cirurgia de urgência, tem direito a um acompanhante. Todos os dias, o quadro clínico dos pacientes são repassados para os acompanhantes. E os acompanhantes é que vão ter que repassar o quadro clínico dos pacientes para os familiares. Nós estamos já, primeiro até quero agradecer ao município de Tailândia, à secretária de saúde, Ruth Alcântara, e ao nosso prefeito Macarrão, que tem se esforçado demais para nos ajudar, não está medindo esforços. E por conta disso, nós conversamos recentemente e estamos com uma possibilidade de fazer um atendimento somente para coronavírus no posto do bairro Novo. Nós já estamos mexendo lá, o município já começou a fazer o trabalho lá da parte estrutural e nós vamos definir como que vai ser esse curso. Faremos uma nova coletiva em relação a isso, mas de imediato quero novamente agradecer aqui ao prefeito Macarrão, que tem nos ajudado também em equipamento de proteção individual, recebemos aí uma doação deles de máscaras, de atentais, e até um reforço nas alimentações dos nossos profissionais. Temos ajudado muito, obrigado, no município de Tailândia. E esse curso, desse posto, nós divulgaremos numa próxima coletiva, que vai ser muito em breve, tá? Porque nós vamos fazer a visita e lá nós vamos definir se vai ser uma triagem com observação ou se vai ser uma triagem com observação e internação. Também agradecer o apoio das empresas que têm nos doado. Muitas vezes recebemos a Cacau Show, que nos doou ovos de Páscoa, o Ozarks, que nos doou hambúrgueres aí para o nosso pessoal. A gente entende esse sentimento de querer apoiar. A Danislar também que está disposta aí a trabalhar nos nossos ar-condicionado. Mas eu peço a todos aqueles que queiram realmente fazer sua contribuição ao HGP, que façam elas em equipamentos de proteção individual. Máscara cirúrgica, álcool gel. Não que estejamos hoje com a necessidade. Estamos com dificuldade de aquisição, mas estamos com o estoque inteiro. A questão é, a gente sabe que hoje é um item de muita dificuldade e, às vezes, eu não consigo distribuir essa doação de ovo de Páscoa para todos os funcionários. Então, por isso eu peço que, quando pensar em apoiar o HGP, vamos apoiar nessa questão de equipamentos de proteção individual. E um outro ponto que eu quero abordar, e para mim o último, vou abrir aí para perguntas, a gente tem que tomar cuidado com o pânico na população. Não adianta ficar em pânico, ficar nervoso, ficar nervoso em casa, sentindo falta de ar por conta de estar nervoso. Não. Tenham consciência que é um vírus que, como disse o Jefferson, ele tem uma contaminação geométrica. Ele vai aumentar, nós vamos estar sempre divulgando o aumento de casos de contaminados. O que precisa? Qual é o papel? Não é entrar em pânico. É cuidar dos hábitos diários e cuidar dos isolamentos sociais ou dos distanciamentos sociais que estão sendo decretados pelo Estado, orientados pelo município de Tailândia. Está certo? Então, não adianta entrar em pânico. Fazendo o que está sendo dito, não tem com quem entrar em pânico. Não aglomerando, deixando a distância necessária, isso já é um grande cuidado. Utilizando a máscara, que eu fui trocar a minha porque estava apertada aqui, e fico aí aberto agora a qualquer questionamento que seja necessário.